Ah, cadê os caras? Ah tão ali. Merda. Ah, são dois caras ainda, que droga Bom, fala aí pessoal, tudo certo? Bom, eu comecei a gravar o vídeo agora, eu acabei de ser recebido por uma jorrada de tiros aqui E pelo que eu vi ali, são dois caras agora, estão armados E a gente tá aqui na região de Eletro, eu tô no mesmo servidor do vídeo anterior Eita, o cara tá falando O que eu quero mais é que você se dane, cara, você chegou atirando em mim, pô Ah, também, eu tô com uma serra elétrica aqui na mão, o que o cara vai pensar, né? Ai, caramba Nossa, tá dando umas travadas porque eu comecei a gravar agora Caramba Nossa, o cara tá bem do meu lado Ai, sai daqui Sai Ah, eu fechou essa porta aqui Isso aí, abre Sai Caramba Caiu Consegui matar o cara Ah, vou tentar matar esse aqui agora Esse cara aqui tá armado, ó Ai Maldito Corre não Ai, caramba, eu olho Tô com uma serra elétrica atrás desse cara Ah, vou tentar pegar as coisas desse cara aqui Ah, ele tem uma Blaze Eu tenho a munição da Blaze Vou tentar pegar Isso Beleza Bom, deixa eu recarregar a arma aqui Vou ter que dropar a serra elétrica Nossa, meu, quase que eu morri, meu Se eu tivesse morrido Se eu tivesse morrido nem Nem tinha começado esse vídeo aqui Beleza, agora eu tenho que achar aquele cara Cadê ele Ah, ele aqui Nossa, acertei um tiro em cheio nele Tá, cadê ele Tá, eu não sei onde o cara tá Ah, ele caiu já Ah, mas eu tive só pra confirmar Caramba, consegui matar os dois caras Que sorte, meu Era pra eu tá morto agora, meu Ainda bem que eles são bem ruins de mira Bom, deixa eu beber uma água Eu tava com status de sede agora há pouco Antes de chegar ali, né Preciso também achar um pouco de comida Beleza, já tomei bastante água Bom, vamos ver o que esses caras tem aqui, né Tinha um coldre, deixa eu pegar esse coldre Uma repeater Não quero ela É, o resto tá tudo detonado Também não sei qual era o nome do cara Vamos ver esse outro aqui Esse outro aqui tinha um colete Quer saber? Eu vou pegar esse colete ali Não quero nem saber Não quero nem saber daquele coldre É, o coldre já tava danificado também Ele tinha uma red9 Também tô com uma red9 aqui Quando achar a munição eu Provavelmente vou usar ela E vamos pegar aquela serra elétrica de novo Porque quero tentar tocar o terror aqui Ah, deixa eu ver Tá, aqui não tem Ah, servidor até que não tá tão cheio Não sei se a gente vai encontrar mais gente aqui, mas Vamos ali na região da delegacia ali, do hospital, né Olha só, tem um... Tem um ônibus ali Tem gente ali? Ou é zumbi? Caramba, eu não consigo... Acho que é um player ali O cara tá parado Deixa eu ver se é um player Hum... Não Não, não é um player não É um zumbi É um zumbi que tá parado ali Pensei que era um player Bom Aquele ônibus ali Eu tô estranhando aqui o lugar, né Porque eu vi que os ônibus Tá com uma das rodas Ele tá com roda Mas acho que tá faltando duas rodas Bom, eu não vou passar ali agora Porque eu acho que tem alguém Campeando aquele ônibus Mas qualquer coisa a gente arruma ele E vaza daqui Eu não sei se tá precisando de gasolina, né Eu até agora nunca... Eu até agora não montei nenhum ônibus Desde que ele foi lançado Quer dizer, nenhum veículo, né Então eu não sei se precisa de gasolina É, tem uma roda ali jogada, né Alguém acha que já tentou arrumar A parte da frente Mas não obteve sucesso Deixa eu matar esses zumbis aqui É, eu acho que a cidade tá bem vazia Não tô ouvindo nenhum barulho de tiros Opa Beleza, eu ouvi algum barulho de alguma coisa batendo Em metal Tem alguém ali na Fire Station, então Ou não, né Não sei se foi na Fire Station, mas Parece que de onde veio o som foi de lá Ah, meu jogo tá dando umas frisadas aqui Ah, chega logo o nova render É, tem um cara ali Deixa eu subir aqui pra ver se ele tá armado Hum, aqui eu não tenho visão dele Ele deve ter ido adorar de novo na Fire Station Pô, mas a princípio Ele não tava armado não, viu Ou ele tava com as armas nas costas Bom Eu acho que eu não vou tentar matar ele não Só tentar botar um pouco de medo nele Ah, pô Tô com uma serra elétrica na mão, né O que o cara vai pensar De um cara desses Vou chegar no cara e falar Friendly Uma serra elétrica na mão Bom, é melhor eu Ah, eu não quero matar o cara não Pelo menos aquele cara não tá armado não Nossa, meu jogo tá dando umas frisadas agora Não sei porquê, meu Deixa eu ver se eu consigo arrumar isso Botar no novo Beleza, agora eu virei aqui Nossa, tô piscando aqui Tô que nem Tô que nem o Maio lá Quando eu pegar aquela estrela Beleza, parou Tá, cadê o cara Ah lá ele lá, ó Ué, ele tá caminhando Ele tá caminhando acho que com um extintor na mão Ou é um, não, acho que é um martelo É, ele tá com martelo, tá com uma mochila laranja que nem a minha Ah não, é um machado Acabou de renderizar a parte de cima do machado É, a princípio melhorou, mas os gráficos ficou meio massinha de modelar É, pelo menos não tá frisando Bom, vamos caminhar aqui também Vamos ver se ele vai aparecer ali Ele entrou ali naquela casa Olha lá ele lá Ele voltou Ele voltou De costas Ai ai Bom, deixa eu assustar ele um pouco Eu vou dar uns tiros aqui Eu tô com bastante bala de Blaze E eu não tô preocupado em perder as munições Porque uma hora ou outra eu vou acabar morrendo de forma bem trágica nesse servidor Queria de vez quando dar umas lagadas Dar uns D5 monstro Bom, deixa eu subir aqui Eu preciso achar um pouco de comida Até agora eu não achei Deixa eu ver se ele tá aqui É, acho que aquele cara foi embora Eu não vou atrás dele não, viu Ah, aqui não tem nada Ai caramba, que susto Desgraçado De onde veio esse zumbi, meu? Caramba, que susto Ah, tô sangrando ainda, meu Deixa eu fazer uma bandagem Cara, estranho que eu não ouvi nenhum barulho de zumbi, meu O zumbi apareceu do nada Bom, eu acho que eu vou Eu vou Tentar arrumar esse Vou tentar arrumar aquele ônibus ali, né Só deixa eu ver se eu acho um pouco de comida Porque senão eu vou acabar morrendo Aí eu vou partir pra arrumar aquele ônibus Olha Tem outro ônibus ali Agora que eu fui perceber Nossa, tem dois ônibus em eletro Aquele ali tá com as soldas da frente De frente do outro Que tá com as soldas da frente faltando E esse aqui tá com as soldas de trás faltando Acho que eu vou pegar essa roda aqui E colocar ela lá no outro ônibus É, esse aqui tá Tem a bateria Tem a lâmpada E tem a roda Só uma roda É, eu vou acabar tirando a roda desse daqui E colocando ela lá no outro Mas antes eu preciso achar mais comida, meu Senão eu vou acabar morrendo Ah lá, de novo aparece outra mensagem de De que eu tô querendo comer alguma coisa Bom, beleza Já achei já um pouco de comida Vou voltar ali pra aquele ônibus Ver se não tem ninguém aqui por perto Claro, preciso me certificar, né Coloquei um pouco de gasolina na terra elétrica Então se tiver alguém aqui por perto Vai tá ouvindo os barulhos E vai saber que tem algum maluco Com serra elétrica por aqui Aí já viu, né Bom, eu vou tentar botar a roda Olha, tem uma roda lá dentro Agora eu vou perceber Tem que ter essa roda aqui Só que eu não tô conseguindo pegar ela Vamos ver se eu consigo colocar essa roda aqui Ah, não consegui Ah tá É que tem essas rodas estouradas aqui Deixa eu tirar elas então Deixa eu ver se agora Aí, agora foi Tá, tem que tirar outra roda ali também Tá ocupando espaço Ah, não consigo jogar fora É, não consigo jogar fora Acho que eu vou ter que dropar a serra elétrica Aí, agora eu consegui Só que pra pegar essa outra roda aqui Eu vou ter que dropar a serra elétrica Não tem jeito Deixa eu ver se eu consigo botar a roda aqui dentro É, não consigo E também não consigo tirar a roda fora do inventário do ônibus Tá, o jeito vai ser eu jogar isso aqui fora Aí eu pego isso aqui Deixa eu ver se eu consigo pegar essa roda aqui Beleza, consigo Não, não consigo É, por que que eu não consigo pegar a roda? Vai, pega Não consigo Maravilha Bom, eu vou pegar a do outro ano Eu falei que ia pegar Deixa eu ir lá pegar Bom, acho que agora vai dar pra botar a roda, né Não é possível Ah, beleza Não tô conseguindo botar a roda Não sei por que agora Ah, desde Tá Pera aí Vou ter que fazer um esquema bem louco aqui Tá, eu vou ter que tirar essa roda da minha mão Vou ter que pegar o ar ou estourar da roda ali Aí pegando aquele ar estourado Eu jogo ele aqui fora Pego a roda de novo Boto ali no inventário do ônibus E do inventário do ônibus eu consigo Colocar a roda no Consegui Consegui botar a roda ali Aí, beleza Ah, não sei por que que não tá indo, meu Pô, tá prestindo a roda Era pra tá indo Ó Não vai Fica aparecendo esse negócio vermelho Meu, vou acabar tomando tiro no meio da cabeça Por causa de um bug Tá, vamos lá Vamos ver se agora aparece Vai Vai Aí Foi Tá, vamos tentar sair daqui Beleza Ponto morto Deixa eu engatar a marcha aqui Vai, acelera Acelera Poxa, eu já coloquei a primeira marcha Aí Opa Aí foi Foi Não parou Não foi Tá, deixa eu engatar a ré É, ele tá se movendo Mas não tá se movendo Caramba, essa física tá muito bugada Não tá conseguindo se mover direito É Acho que agora conseguimos Poxa, é muito lento Poxa, demora tanto tempo assim pra embalar o ônibus Poxa, podia ser que ia doar uma 2 Mas enfim, vamos dar um desconto Bom, pelo menos agora já tá conseguindo tomar velocidade A gente tá quase em 40km Bom, beleza Consegui montar o primeiro veículo Um ônibus No meio de elétrica Nossa Velocímetro ali Tá dando uma flincada bem alta Eu ainda continuo com fome Maravilha Bom, vou ver se consigo montar um carro nesse servidor Pelo menos com esse ônibus aqui eu já posso Ir atrás dos carros Aí vai ser bem mais fácil montar o carro Bom, eu acho que eu já vou encerrando o vídeo por aqui Já deve ter dado algo próximo de 20 minutos Espero que vocês tenham curtido Não se esqueçam de passarem lá nos links abaixo do vídeo Tem bastante coisa pra vocês curtirem e acompanharem também E se não for inscrito no canal Se inscreva pra mais vídeos como esse Eu vou ficando por aqui Nós vemos no próximo vídeo então E até mais Tchau 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 Tchau